Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E o assunto dessa aula é o ciclo reprodutivo das angiospermas. Mas não assistam esse vídeo sem antes ter assistido o vídeo da formação dos esporos, que é o vídeo anterior, que a gente viu como é que funcionava o gineceu e como é que funcionava o androceu. São cumulativos. Então, olha só, aqui eu fiz um monte de desenhozinhos para tentar te explicar como é que as plantas se reproduzem, no caso das angiospermas. Gente, vou começar por aqui, vou começar pela flor, que foi de onde a gente partiu em um primeiro momento. E aí eu peguei essa flor e dividi a estrutura masculina, o androceu, do gineceu. Vamos ver primeiro o que acontece ali na estrutura reprodutiva masculina, rapidinho, só para a gente lembrar. Lá nos estames, que são essas coisas marronzinhas que eu tentei representar aqui para vocês, a gente tem as anteras, dentro das anteras a gente tem o saco polínico, que é onde a gente forma o grão de pólen. O grão de pólen, pessoal, é resultado do desenvolvimento de um esporo, certo? Então, o esporo masculino, que a gente chama de microesporo ou androsporo, ele vai ser formado por um tegumento, uma estrutura de proteção, e lá dentro, pessoal, a gente vai ter o gametófito, tá? Então, o gametófito vai ser formado por duas células, a célula vegetativa, ou célula do tubo, e a célula generativa, que é o que vai dar origem aos gametas masculinos, que a gente pode também chamar mais tarde de células espermáticas, tá? Isso aqui vai ser o gametófito masculino. Agora, na parte feminina da flor, a gente tem aqui o gineceu, evidenciado em amarelinho, aí eu faço um corte aqui no ovário dela, e te mostro que lá dentro a gente tem óvulos, tá? Óvulos são formados pelo conjunto do tegumento e do esporângio feminino. Aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? O esporângio tem que formar esporos. Lembra que a gente conversou? Três esporos degeneram, né? Lembra que ele foi formado por meiose. Um deles é o esporo funcional, e é esse esporo que vai dar origem ao gametófito feminino. Formado por oito células, as antípodas, os núcleos polares, as células sinérgides, e aqui, na beirinha da micrópila, a gente vai ter o gameta feminino, que vai ser a oosfera. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu gostaria que vocês memorizassem, pelo menos, esses dois nomes aqui, núcleos polares e oosfera. Porque eles participam de um fenômeno muito especial chamado dupla fecundação, que é o que a gente vai ver a seguir. Pessoal, por algum mecanismo de polinização, esse grão de pólen tem que chegar lá no estigma do gineceu, da estrutura reprodutiva da flor. Uma vez que o grão de pólen chegou no estigma e houve o reconhecimento do grão de pólen, quer dizer, a parte feminina da flor, ela percebeu que esse pólen é da mesma espécie que ela, a célula vegetativa, ela inicia o desenvolvimento do tubo polínico para carregar os gametas femininos em direção à oosfera, que está ali dentro do saco embrionário, do gametófito feminino. Mas, enquanto a célula vegetativa desenvolve o tubo polínico, a célula generativa faz uma mitose. E essa mitose dá origem a duas células, que a gente chama de células espermáticas. Essas células espermáticas são, na verdade, os gametas masculinos. Então, a gente tem a produção de dois gametas masculinos aqui. Porque somente nas angiospermas acontece um fenômeno chamado dupla fecundação. A dupla fecundação consiste na fertilização da oosfera, né? Daí a gente tem o gameta feminino mais o gameta masculino interagindo para dar origem ao zigoto, tá? Então, a primeira, na verdade, seria a formação do zigoto, que vai dar origem ao embrião depois, né? E o segundo evento de fecundação seria a fecundação por uma das células espermáticas dos núcleos polares. Então, tu vai ter a união de uma célula espermática com os dois núcleos polares. Na verdade, tu vai ter a formação de uma estrutura triplóide, 3N, que a gente chama, pessoal, de endosperma. Na verdade, isso aqui é um endosperma chamado por alguns autores como endosperma secundário. A função dele é a mesma do endosperma das gimnospermas, né? Ele é um tecido de nutrição do embrião. Só que ele é triplóide, porque tu tem N cromossomos de um núcleo polar, mais N cromossomos de outro núcleo polar, mais N cromossomos de uma das células espermáticas, tu tem 3N, ou seja, um tecido que vai ser formado por 3 conjuntos cromossômicos e que consegue armazenar ali carboidratos pra funcionar como endosperma, tá? No caso das gimnospermas, a gente vai ter o endosperma primário, porque ele é fruto do desenvolvimento do gametófito feminino. Gametófito, pessoal, é aploide, tá? Então, a gente tem essa diferença na questão do endosperma da angiosperma e do endosperma da gimnosperma. Gimnosperma, que é o grupo lá dos pinheiros, tem endosperma primário, que é aploide, porque ele é fruto do desenvolvimento do próprio gametófito feminino. Então, é o gametófito feminino que armazena amido e se transforma em endosperma. No caso da angiosperma, exatamente o que eu tô mostrando pra vocês aqui. A gente vai ter o endosperma secundário, que é triploide, porque ele é o fruto da união dos dois núcleos polares com uma célula espermática, tá? Bom, se eu tiver o zigoto, né, se eu tiver o embriãozinho envolto em endosperma, eu posso, sim, dar origem à semente, tá? O que que vai ser a semente, pessoal? Depois que a dupla fecundação acontecer, a gente vai formar, portanto, o embrião e o endosperma secundário. Aí, o embrião, o endosperma secundário e esse tegumento que protegia o óvulo vão dar origem à semente, tá? Enquanto o embriãozinho vai se desenvolvendo, isso aqui, pessoal, é o esquema disso aqui, tá? Depois ali que a úspera se desenvolveu e deu origem ao embrião. Então, a gente vai ter o embriãozinho ali dentro e o endosperma. Então, essa estrutura toda aqui, na verdade, vai se transformar em uma semente. Esse tegumento vai ser a casquinha da semente, o endosperma vai ser o tecido de alimento do embrião, e o embrião vai estar ali dentro da semente. Só que o endosperma, uma característica do endosperma é que tem fruto, né? E esse fruto, ele fica ali em volta da semente, protegendo ela. Essa semente, pessoal, conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo o embrião. E o embrião, conforme se desenvolve, ele libera hormônios que promovem o espessamento, né? O desenvolvimento da parede do ovário. Então, essa parede do ovário vai ali, armazenando vários nutrientes, né? Como, por exemplo, açúcares, tipo a frutose, né? Então, essa parede aqui do ovário vai dar origem ao fruto. E essa estrutura interna aqui, o óvulo, vai dar origem, futuramente, à semente. Tá? Então, é por isso que a semente fica dentro do fruto. E toda flor vai acabar degenerando, vai acabar caindo, porque, né, a sua função de atrair polinizadores já foi cumprida. Então, a gente vai ter, no final do processo, sempre uma semente dentro do fruto. Então, o ovário deu origem ao fruto e o óvulo deu origem à semente. Certo, pessoal? Se essa semente cair no chão, né? Ela pode se desenvolver em um brotinho, germinar e dar origem a uma bela planta de novo. Certo, gente? Esse é o ciclo reprodutivo das angiospermas. Bons estudos e beijão! Bons estudos e beijão!